Pois bem, pessoal, eu vou dividir essa aula de navegação interna em duas partes. No que vai consistir isso? Quando eu clicar num botão, ele vai para uma parte da timeline. Só que antes eu vou ter que construir essa estrutura. Então, essa layer 1 aqui, eu já vou chamar ela de botões. E vou fazer os meus botões. Vou fazer esses botões como texto mesmo, né? Então, cliquei ali e já vou escrever Anima 1. Vamos ver lá que tipo de texto eu estou. Um texto clássico, ok. Vou pressionar o Alt, cliquei para o lado. Esse aqui vai ser o meu Anima 2. E cliquei de novo. Esse aqui vai ser o meu Anima 3, ok? Um botão bem simples. Depois vocês podem estar incrementando. E deixei tudo ali na Layer Botões. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar o texto. Vou lá em Modify, ou pressionar F8, né? Converte to Symbol. Esse símbolo eu vou chamar de BTN1 e ele vai ser um símbolo do tipo botão. Ok. Vou repetir o mesmo processo para os outros. Esse aqui vai ser o 2. E esse aqui vai ser o 3. O que eu tenho que fazer com esses botões também? Eu tenho que dar nome de instância. Porque se quando eu clicar, eu quero que ele vá para uma parte da timeline, eu vou ter que dar nome de instância. Então, eu vou selecionar ele e vou chamar ele de BTN1. Não tem nenhum problema. Vou chamar esse aqui de BTN2. E vou chamar esse aqui de BTN3. Importante não usarmos carácter especial para nome de instância de 5. O que acontece agora? Eu vou entrar dentro do botão e vou pedir F6 para os seus estados, né? Tá? Então, o botão direito do mouse, insert keyframe. Botão direito do mouse, insert keyframe. Lá no estado hit, o que é o estado hit? A área sensível do meu botão. No estado hit, eu não quero ficar mirando no texto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um retângulo. Independe a cor. E vou fazer um retângulo sobre o texto. Ou seja, essa vai ser a minha área sensível. Importante, né? Antes de nós fazermos isso, que foi o que eu não fiz aqui. Ir lá no estado hit e pedir para inserir um quadro-chave. E aí, eu vou fazer o retângulo. Ok? Então, o retângulo, ele não vai aparecer. Ele só delimita a área sensível. No meu estado over, eu posso pedir para que o texto troque de cor. Volto para a cena 1 e repito esses passos para os outros botões. Ó, esse aqui já está aqui e eu tenho a minha área sensível do anima 1. Vou fazer o mesmo processo para o outro. Então, vou inserir quadro-chave. Lá no over, eu mudei para o tom de cinza, né? Dele. E no estado hit, eu fiz um retângulo delimitando a área sensível. De novo, independe a cor. Porque na realidade, a área sensível, ela não aparece. Vou fazer o último botão. Então, insere keyframe para todos os estados. E lá no estado hit, eu vou desenhar um retângulo. Lá no over, eu vou pedir para trocar de cor. Vamos testar? Ó. Já está ali. Só botei uma cor diferente para o primeiro. Então, eu vou lá no over e vou alterar esse tom de cinza. Ok? Agora sim, está ok ali os meus botões. Lembra que isso é uma animação bem simples, né? Vocês podem usar a criatividade. Lá no blog tem aulas específicas só de botão. Isso aqui é só para a gente fazer realmente a nossa navegação interna. Se eu vou ter anima 1, anima 2 e anima 3, eu já vou criar aqui o meu anima 1. Cada animação em uma layer, né? Anima 2 e anima 3. Bom, o anima 1, isso aqui vai ser uma animação bem simples. Só para a gente ver como é que funciona. O anima 1, eu vou fazer uma forma oval de qualquer cor fora do palco e ela vai ter, por exemplo, uma animação. Então, botão direito do mouse, create motion to in, ele vai converter em símbolo o objeto e eu vou fazer com que ele passe por aqui. Quem é que vai ter que vir junto sempre? Eu vou ter que inserir frame. Ó, cliquei com o botão direito do mouse para vir os botões. Então, aqui aconteceu a minha primeira animação e eu tenho que fazer mais duas. Lembra? Animações bem simples, tá? Até vou estar estendendo um pouco mais para que ele dure um pouco mais e estendo mais os botões. Pois bem, a minha primeira animação acontece e no frame seguinte vai começar a próxima. Então, antes de colocar um objeto, eu vou clicar com o botão direito do mouse e pedir para inserir um quadro-chave. Nesse quadro-chave eu vou fazer outra forma. Por exemplo, vou fazer uma estrela. Peguei, fiz uma estrela. Como eu estou deixando todo mundo fora do palco, vou seguir a mesma regra, né? Botão direito do mouse, create motion to in, converte a estrela em símbolo. Muito bem. O que acontece aqui? A estrela vai acontecer até determinado frame. Então, vocês viram que aqui ele já não foi. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito do mouse e pedir para inserir frame. Nessa inserção de frame, a cabeça leitora foi para lá, eu pego o objeto e desloco. Quem é que tem que vir junto acompanhando os botões? Botão direito do mouse, para ela, insere frame. Então, está acontecendo a minha primeira animação, a minha segunda animação está acontecendo também. E aí eu vou para a minha terceira. Frame seguinte, botão direito do mouse, insere que frame e vou fazer um retângulo. Por exemplo, fiz o retângulo, cliquei com o botão direito do mouse, create motion to in, vai converter em símbolo e eu vou inserir frame até determinado frame, insere frame e desloca o objeto. Quem é que vem junto? Clico lá, correspondente, botão direito do mouse, insere frame. Então, aqui está acontecendo a minha segunda animação. Vamos dar um Ctrl Enter? Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda e aconteceu a terceira animação. Lembro que é animações bem simples, é só para a gente montar essa estrutura para estar depois programando a navegação interna. Boa sorte!